É nesse dia 17 de outubro que teremos aqui em Camusim de São Pérez a quarta pedalada do outubro rosa em prol da vida. Convidamos você ciclista de toda a região para fazer sua inscrição até sexta-feira. Realização Prefeitura Municipal de Camusim de São Pérez. Organização Pedal Rosa de Camusim.